Dá uma acordada aqui. Queridos acadêmicos e acadêmicas da UFSM, estamos de volta com mais um Manual de Sobrevivência. No Manual de hoje a gente não vai dar nenhuma dica para salvar a tua pele necessariamente, mas a gente, quem sabe, vai matar algumas curiosidades. No Manual de hoje a gente vai te levar para conhecer os lugares mais inusitados da UFSM. E a nossa primeiríssima parada é num lugar que tu com certeza já viu, mas provavelmente não sabe muito bem o que é. Esse lugar tem diversos nomes, digamos assim, populares, mas vamos chamar pelo nome oficial mesmo, que é Memorial em Homenagem ao Reitor Fundador José Mariano da Rocha Filho. Essa belezinha atrás de mim começou a ser construída no ano de 1999 pela galera do curso de Arquitetura aqui da UFSM. A ideia era simbolizar a imagem de um farol, fazendo referência à interiorização do ensino superior aqui no Rio Grande do Sul, que foi a ideia do Reitor Fundador. Aí você está na parada, esperando o busão para não se atrasar e passa um ônibus com uma placa escrito Tambo. Na próxima vez que esse ônibus passar, pode pegar sem medo, porque o Tambo nada mais é do que um setor dentro da UFSM. Mas aí tu me pergunta, Júlia, se é só mais um setor, por que tem um ônibus especial para ele? A questão é que o Tambo não é só longe, ele é muito longe. E é claro que para ti que nunca nem ouviu falar desse ônibus, ele realmente não tem tanta relevância. Mas para o pobre coitado das rurais que tem que caminhar até aqui, para ir nos seus laboratórios, esse ônibus é um baita de um mimo. E aí, bora para o próximo? E meus queridos acadêmicos, preparem as suas roupas de banho, porque a nossa próxima parada é no final da Rua do Politécnico. Pronto, chegamos. Esse açudão enorme aqui do meu lado, ele costumava ser parte do laboratório de piscicultura da UFSM e obviamente tinha um enorme cultivo de peixes. Mas com o passar do tempo, ele foi transferido para o curso de agronomia e hoje em dia eles usam esse lago para fazer irrigação de arroz. E é por isso, inclusive, que tem essa bomba enorme aqui à minha direita. Então, jovens acadêmicos, nós estamos aqui no arco da UFSM, esse lugar super conhecido que vocês devem estar se perguntando o que tem de inusitado se todo mundo passa aqui o tempo inteiro. A questão é que tem uma certa lenda urbana. A lenda é a seguinte, se você estiver bem aqui e falar alguma coisa, a pessoa que vai estar lá do outro lado do arco, na mesma posição, ela vai ouvir perfeitamente o que tu está dizendo. Parece loucura, mas a gente testou e é real. É claro que se tu ficou curioso, tu sempre pode chamar um amigo para testar e aproveita depois e dá um joinha no final do vídeo. E como quase tudo que é bom dura pouco, dessa forma a gente vai chegando ao fim de mais um Manual de Sobrevivência da UFSM. Até a próxima, galera! Até a próxima, galera!